Olá, bom dia, estamos aqui em Serafina Martins. Este é o nosso amigo Edmilson, ele é um... Santini. Edmilson Santini, que é um cordelista, ele fala poesia em cordel. De sua autoria. De sua autoria. Que seria rimando a poesia, falada, cantada, que tem a fantasia. Também cantando, falando, contando histórias, tudo fica na memória e assim segue a cantoria. E este é o nosso amigo Dalmo, já conhecido. Ah, e no ato eu tenho sapato? No ato eu tenho sapato. Teatro é no ato. Sapato. Estude sapo com pato. Sapato. Então, de fato, estamos aqui no quarto. Que todos podemos ver. Do castelo. De Serafina Correia. Ou Serafina Martins. Ou Martins Serafina. Mas todos afina. Mas nenhum Martins. Nenhum Correia. A vida, barone. A vida são bolinhas de sabão. A vida são bolinhas de sabão. Eu quero ver é você fazer bolinha de sabão quadrada, que até hoje eu não consegui. Só sai redonda. É, ó, não vai sair com a verda. Faça bolinha de sabão, que eu filmo você, barone. Aqui. Eu quero falar para o macaco. Depois você pega aqui. Já está filmando aqui? Está filmando, está filmando. Estou rodando direto. Depois eu vou fazer isso. Oi, pessoal! Meu nome é Macaco Malandro. Oi! Você precisa me amar! Eu aqui em Serafina Correia. Olha lá! Então canta assim, ó. Você não soube me amar, 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 você não soube me amar. Eita! Tchau para vocês do YouTube aí! Qual é o seu nome, macaquinho? Macaco Malandro! Malandro? É! Então você é irmão do Sérgio Malandro? Não, eu sou primo dele! Oi, barone! Oi, tudo bom? E o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim fazer uma estátua viva de poesia. É mesmo? Ah, que interessante! Tu viu, pessoal? Ele veio para a Serafina Correia fazer uma estátua viva de poesia. É! E onde vai ser? Ah, eu acho que vai ser aqui, ou no hotel, ou em algum clube de eventos que deve ter na verdade, é mesmo! Que interessante! Isso tudo fazendo parte do final do 18º Congresso de Poesias Brasileiro! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Hã? É!